Neste momento a fumaça já está aquecendo. Vou testar aqui dentro de alguns minutos. Tem o C, A, B, D. Tem o C, A, B e D. Vamos ver o que. Nossa, olha só, não dá a ver nada nisso. Vamos ver o C, A, B, D. Vamos ver o C, A, B, D. Vamos ver o C, A, B, D. Vamos ver o C, A, B, D.